E a Polícia Militar e a Justiça Federal fizeram hoje à tarde uma vistoria na favela do Brejo Alegre, em Rio Preto, para acertar os detalhes da reintegração de posse que está prevista para essa semana no local. Policiais militares e representantes da Justiça Federal foram até a favela para saber se o limite de segurança de 15 metros de distância dos barracos da linha férrea está sendo cumprido. Atualmente, cerca de 80 famílias, mais de 300 pessoas moram no local. A Rumo Concessionária, que administra a linha férrea, pediu afastamento desses barracos da área por conta dos riscos de acidente. A Prefeitura de Rio Preto entrou com o pedido de reintegração de posse porque algumas famílias utilizaram parte de um terreno que é do executivo. Mas nenhuma decisão saiu até o momento.